E aí minha família aqui, quem fala é o Manu Cauê e hoje estamos aqui para mais um Bad Wars e hoje o tema vai ser Liga da Justiça E galera, eu juntei toda a galera aqui, Jabuti, Spock, Doritão, nossa pera aí, Jabuti, Spock, Doritão, jovem, Foser que tá ali atrás, o que que faltou? E o Pedro, o Pedro eu não gosto dele não, Pedro eu não vou nem falar Pedrinho, tá aqui do meu lado toda a galera para fazer o nosso querido Bad Wars, então se você já curte, já deixa aquele tapão no gostei para ajudar a divulgação E comenta aí embaixo, pega a pipoca e bora para o vídeo, vamos lá E galera, começamos a nossa querida partida de Bad Wars E minha família, hoje vamos fazer a Liga da Justiça É o Jornal Nacional isso aí O que que é ver o Jornal Nacional com a Liga da Justiça? É o Jornal da Justiça É o Jornal da Justiça Pessoal, eu vou explicar basicamente como é que vai funcionar a partida de hoje, são dois times que completam a Liga da Justiça Só que hoje vai ter dois filmes aqui no Bad Wars, vocês já vão entender Um que começa com a Liga da Justiça e depois que é o Batman vs Superman Aí é treta Só isso, só isso galera, vocês já estão entendendo O meu time, só para comentar, é o time do Batman Então ele está com o Cyborg e o Flash, que é o jovem e o Dodô Ali ó E o outro time é o time do Chatos Podem falar aí o time do Chatos Ah, você é chato, tá bom? É o time modo God, né mano? O time Superman, Aquaman e Wonder Woman que é a Mulher Maravilha Então é a Mulher Maravilha, o Aquaman e o Superman, né? Superman, super homem Então vai ser o português Não, é o homem de ferro, como é que é? Não, não é o homem de ferro Lembrando pessoal que depois, mais para frente, por isso que eu falei que vai ser dois filmes Agora todo mundo é amigo, né? Porque tem muita ilha viva Mas quando sobrar duas, vai virar Batman vs Superman, entendeu? Entenderam? Vai ser dois filmes ao mesmo tempo Gente, é o seguinte, a gente está fazendo meio que um timinho, por enquanto só para eliminar os outros times para começar a batalha final Lembrando que o Pedro é o time do Aquaman O Pedro e o Jabota, estou organizando o meu time aqui, Calma Ai caraca É, o Pedro e o Jabota faz os Paranauê, eu cuido da casa Então vamos lá, galera, eu vou também dar lugares, vai, ó Ó, seguinte Nossa, nossa ilha, ó, tá desprotegida Mas sabe a melhor parte? É que eu sou sem graça, tá ligado? Que isso, já levou, caraca Já quebrou o Blue? Que isso? Ó, vamos lá, galerinha Vou explicar a cada um o que que deve fazer Jovem, faz o seguinte O Dodô pega os diamantes e o jovem tenta cuidar aqui da casa Então, jovem, tudo que for para melhorar a cama, você faz E o Dodô, ele pega e pega os diamantes Eu vou tentar ir para o meio e pegar a esmeralda Se eu não conseguir, eu volto, mas vou também fazer Eu vou fazer as duas coisas também Tem que avacalhar É o verde? Eu já avacalhei o azul, agora eu tenho que avacalhar o verde E aí é só a gente Tem que avacalhar o verde Aí é Batman vs Superman? Aí é Pedrinho, vamos avacalhar o verde? Verde? Uhum Cama aí, agora não Agora não, porque eu tenho que pegar isso daqui Isso eu tenho que pegar urgente, é sério Spock, me protege Me protege, sério Pode ir, pode ir, tô aqui Pronto, nice Então, tenta colocar madeira também, ô jovem Sim, sim, primeiro eu tô fazendo o revestimento O time azul vindo no nosso... Morreu Cariceu É, eu tô com oito diamantes já, gente Qual que é o próximo time? O time vermelho aí, vocês? Tá, me emprestam um aí Eu já vou... O time yellow, é o time verde, né? O time verde Já obtive Tem que acabar com o time verde O Spock fica aqui na base agora A partir de agora fica na base Fica olhando, sério Pode ir, pode ir Espera aí, eu tô dando upgrade Olha alguém enquanto eu tô dando upgrade O time verde é ruim Cara, acho mais estranho Eu sou vermelho, eu tô no amarelo O time verde tem um cara level 15, viu? Abaixa Não, tô zoando Caraca Eu sou vermelho, eu tô no amarelo Parceiro Pode ter level 15 Que é baixa memória, Brasil Isso, gente Ô, de respeite Nossa Isso é o baixa memória Tá muito rápido essas coisas aqui, viu? Não tô gostando de ver, não Super super capaz de dizimar É porque eu tô querendo ter o Batman versus Superman logo Ah, tá Ah, batalha mais Ah, batalha Vai ser a batalha mais Ih, o cara já tá aqui, velho Ó, ó como é que eu vou Tô louco, como assim? Ó como é que eu vou Mais dois, Jabti Falta mais dois, Jabti O jovem fez uma pirâmide ali que dá O cara foi rápido Né, mano Não faz isso não, Spock Porque senão eu não consigo jogar os caras da ilha Ah, e esse cara Nossa, eu matei Eita, eu matei Pega esmeralda, gente Pega esmeralda Pega esmeralda Falta só um Baixa, esmeralda Aí need esmeralda Ah, ok, ok Eu vou lá pegar esmeralda então pra gente Pera aí Ok, ok Já tem um cara Já tem um cara do vermelho aqui pegando as esmeralda Tem que tomar cuidado só Tá Mas ele não vai bater em você ainda Ó, o Dodô fez uma coisa que foi boa Ele já tá melhorando Ah, sim, sim Vermelho é Pode crer, deixa quieto Pegou, Jabti Peguei Volta, 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 Jabti Não, volta, Jabti Volta Eu vou dar a volta do bait Galera, já dá pra fazer ele Vou mostrar Já dá pra fazer o centro, Bob O Bob O Bob O Bob Ele é tipo quem Da Liga da Justiça Tem alguém que... Gente É sério isso? Ele é tipo Oi Oi, Bob Como é que você tá lindão? Quase, viu? Beleza O Bob é o Robin, mano O Robin nem é da Liga da Justiça É verdade O Bob é o Robin Mas ele é da Liga da Justiça ou não? Não, mas ele é... Não Ah Ele é Ele faz parte do Universo DC Ele é do Jovens Titãs Pronto, acabou É verdade É Então, galera Temos aqui o Bob, hein Que é o Robin O Robin Jabota, fez armadura de ferro já pra você Jabti, volta logo com a Esmeralda Volta aí Deixa lá no baú É que eu tava formando o diamante Farmei bastante Então você quer brincar Então você quer Ah Se espalha é melhor Eita Pegou por trás, baixo É feio Não, não foi tão feio É feio Você vai ver que eu vou pegar a Kriptonita Para te levar Ha ha Ah não, eu já tenho o poder imente do Sol Não tem mais como, tá? Ah, tá bom Vamos ver Galera, lembrando que se você gosta de Bad Wars E você tá curtindo essa partida Já vai metralhando Gostei, na verdade Dá um bate e gostei Entendeu? Bate e gostei Galera, vamos ver o seguinte Vamos ver o seguinte Bota nos comentários Qual o time que você acha que vai ganhar O time do Batman Ou o time do Superman Então se você acha que o time do Batman vai ganhar Hashtag Batman Hashtag Team Batman Ou se você acha que o time do Superman vai ganhar Hashtag Team do Superman, hein? Bora votar Que eu quero saber quem que vocês acham que vai ganhar, hein? Eu quero ver, quero ver Lembrando que o nosso time é muito melhor do que os outros, né? Não quero falar nomes Caraca, subestimou, mano Que isso? Dando voadora mesmo? Eu vou falar O único bom do seu time aí é o Pedro, né? Todo mundo sabe, né? Isso aí Vem, vem X1 aonde? Só fala o lugar e hora Dentro da minha base, vem Ah, mas dentro da tua base Ah, aí não Mas aí eu Eu tô votando com três Eu vou ter que ir aí uma hora pra destruir ela Ok Você vai nem ver ela Vamos ver? Faz tesoura, viu? Que tesoura é infinito Pegaram algumas emeraldes Ô, Jovem, tem que cuidar da base, hein? Se eles for lá, a gente não vai ver Sim, mas eu tô vendo eles daqui, mano Que isso? Temos o Super Bob O Super Bob Eu preciso de ponte aqui, mano Faça um ponte aqui Tá bom, calma A gente não é arquiteto, não Relaxa aí Olha, falou, Pedrinho Ah, ele vai quebrar, gente A gente não tem Não Não, eu botei bloco errado Ele vai quebrar Eles vão quebrar, eles vão quebrar, gente Não tem Vai, vai, vai Vai quebrar, vai quebrar Eles vão quebrar Não, não, não Não, isso aqui Eles vão quebrar, velho Eu tô tão triste, cara Nossa, velho Na moral, que zoado Eu botei bloco errado Eu mereci a morte Cadê o Dodô? Dodô? Eu tô aqui, ó Morreu Tá, peraí Tá, Dodô, tá melhorando Tá melhorando Gente, gente, a gente não tem nada Pra proteger a cama Pelo amor de Deus Alguém coloca a lã rápido Peraí Acho que ele tá zoando, velho Por favor Eu já sabia Eu tô trolando Eu tô trolando Tá estralando, velho Não tô trolando, não Quem faz tesoura aí? Faz tesoura pra vocês ficarem com o tesouro infinito Ih, ó, tá ensinando os caras Galera Não posso ensinar, não? Galera, faz o seguinte Destroem eles Tô zoando Ó, o Dodô O Dodô Ó, não, na moral O Dodô é o cara mais rápido do mundo É É Ô, o que que tem? Oi? Mas você não é o Flash, não, o Dodô? Caraca, ô, Jabuti, você tá muito lagado, mano Que isso? Jabuti sou eu Ô, na moral O Dodô é o Flash Ele é mais lento que todo mundo Não, tô brincando Calma, calma Tô brincando Nossa, olha o cara Olha, o cara tá A gente tem o Flash reverso A gente tem o Flash que não é Flash Ó, Kenobi Ô, Jabuti, começa a pegar... Tá correndo, safada? Vem pra cá Porque eu tô com alguma coisa aqui Você me dá vergonha Ah, olha aqui Perdeu, eu sou esperto aqui Sem fazer ponte Você sabe fazer ponte? Não sabe Parceiro Tu vai ter o que você merece Só... Caraca Opa, opa Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Vai nada, vai nada, vai nada Que engraçadão Olha os Bob bugadinhos, gente Olha os Bob andando diantinho Já foi um Que bonitinho Já foi dois Levei os Bob dele, galera Agora vai Agora vai com o terceiro, vai Não, mas aí eu tô com metade da vida Seja homem, aquela hora Não, aquela hora eu tinha coisas bem melhores na minha mão Que eu não poderia dar pra você Opa, ó Então Baixa, eu tô indo pra sua ilha, tá bom? Não tem ninguém na sua ilha, tá? Ô, galera, vai Ô, galera Véi, que time é esse? Meu Deus do céu Galera Galera Sai daqui Eu tô voltando, eu tô voltando Ah não, véi, tô sem bloco Ah não, véi Tô sem bloco Tô sem bloco Pega bloco, pega bloco Oi, Doritão O jovem, ele ama desperdiçar TNT, véi Não, Doritão, não pode não, Doritão Eu gosto de gastar toda hora Nossa, véi Mano Esse cara, véi Esse cara tá achando mesmo, véi Cadê os diamantes? Não tá mais na minha mão O que aconteceu, Dorit? Não, as minhas mãos, né? Tá no meu Winder chest, Dorit Nossa, obrigado, hein Posso ligar o mundo todo mundo Parabéns O Superman roubou a gente Que isso, véi Ô, jovem, fica aí na ilha, por favor Deixa eu ir pro meio Dropa cá, dropa cá aí, mano, por favor Nossa Faz eco depois, mano Não, pega Pega diamante Peraí, peraí Fica aí, jovem Fica aí Que daqui a pouco eu tô voltando É sério Fica aí, jovem, pô Não, eles vão conseguir de novo a nossa ilha Tá triste, baixo Tô, véi Porque eu não quero perder Ai, caraca Quase que eu caí aqui Quem disse que a gente ia perder Fica quieto aí Ô, que isso, nossa O Dodô tá quebrou Calma É outro nível, véi Esse é meu time, galera Você viu isso, Jabti? Você viu o Jabti? Não tem como, Jabti O Dodô tá do outro lado do mapa Fazendo não sei o quê Jabti, tem como ou o Jabti? Eu não tenho como Será que o Dodô é bom, meu? É capacitado pra você Vamos ver se o Batman é tão bom assim Não, véi Na moral Vem dois, vem dois Então, bora Ó, ele adora, né, mano? Ó, ele Os caras pulando mais que tudo Vem um só, vem um só Quem é homem? Vem um só Já falou dois, agora foi só Um só Meu Deus, agora um só Não tô entendendo, hein Mano, vocês querem a fita pra vocês? Me peguem Sem nada Noobs É isso Por que que eu ganhei desse diamante? Quem é que você ganhou, não, véi Isso é verdade Galera, a real é que eu tive que pular, família Por causa que, senão, eu dava Eu dava item pra eles Sério? Mentira Legal, cara Pô, na moral, véi O meu time, a gente merece perder, véi Eu tô dois, né? Ah, não, merece não Não, não, tô brincando Tô brincando, jovem Tô brincando Você quer deixar eu na base, mano? Logo eu, mano Beleza Ou é você ou o Dodô, né? Então, tipo Logo eu Eu não tenho muita escolha, tá ligado? Tô só Olha lá, olha lá, véi Ai, cara Pedrinho tá vindo Mano, esse é o pior time da minha vida Quem é Pedrinho? Não sei quem é Pedrinho Não sou eu não Galera, então vim lá O que a gente vai tentar fazer? Vai, peraí Quem que tá aqui? Nossa, véi Meu time Que isso? Ô É, pra vocês não pegarem a esmeralda, né, mano? Ô, Jabity, tá com tesoura? Boa, Jabity Mano Nossa, véi Eles tão presos Eles tão presos também na carinha dos dois Mano, o jovem não dá, véi O jovem e o Dodô, mano Calma O Dodô tava lá no meio Eu não sei mais no que O Dodô tava lá no final Dodô, eu tô fofinho, né, mano? Tchau, tchau, tchau Ah, agora vocês não sabem de nada Agora eu vou equipar até a alma Que? Ô Que isso? Caraca Receba Receba Vai, vai Vai, eles, 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 eles na base Eles na base Ih, já era Vamos perder Ah, tô muito triste, véi Acontece, perdeu, mano Valeu, valeu Matei, eu acho que o golem deles Tá bom Tá, véi Eu queria quatro Mano, você já viu o tanto de coisas que a gente tem? Aham, já Não fala Não fala pra eles Não fala Pra eles, véi Ô, os caras Não, mano, vocês vão ficar mais sete horas Mano, não, 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 não Não tem como, véi Isso aí é por meio, mano Não tem como, não Ah, ah Vamos entregar esse jogo Que isso, véi Calma, calma, calma Eu vou te falar um negócio, ô jovem Se você quiser sair, tudo bem Eu vou até o final, meu parceiro Dá barra GG, mano Dá barra GG Ah, pode ir embora, véi Aí, ó Dá ponto GG Eu sempre soube que o Cyborg era um fracassado Eu sempre soube Sabe por quê? Eu vou te falar um negócio, véi Porque quem acredita consegue E eu tenho É, meu? Mesmo sem você, eu tenho certeza que meu time vai ganhar, né, Dodô? Qual que é o seu nome, meu barulho? Eu não sei Não vai ganhar, não vai ganhar É de onde? Uma coisa que você não sabe, jovem Eu vou falar Galera, acreditem em você Eu acredito em mim Então a gente vai conseguir ganhar, vocês vão ver Nossa senhora, o que que tá acontecendo? Ô, o Farm V4 Abaixa, você falou que não acreditava na gente Você falou que o time era ruim e aí você tá falando só Eu não falei nada disso Nó Ih O cara tá falando Ô, galera O cara do meu próprio time, o jovem Tá tentando fazer as coisas do meu próprio time Sai do time, vai Kiki o jovem Ah, não Hashtag Kiki Ah, mano, calma aí Ele é o Cyborg, cara Cyborg é muito gente boa Kiki, jovem Nossa, mano Não tá dando pra dar Kiki Ele não deixa de dar esse comando Mas se desse Se desse, jovem, você estava quicado Ó Mas você vai ficar bravo Ai, meu Deus do céu Fica bravo Meu Deus do céu, véi Caraca, galera O meu time não dá, não Que isso É, se você deixar eu avançar com você Talvez a gente consiga alguma coisa Você quer? Você quer trocar? Ô, gente Dá um hit pra vocês verem a velocidade que a gente dá A gente dá três vezes a velocidade do hit Legal Quer trocar a baixa? Pra gente dar um hit A gente vai dar três vezes o dano neles Ok Dá um hit lá no baixo Pai, você quer sentir o poder do Super Intense? Super Intense Vai lá, me pega aí Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Ele vai ver o que vai acontecer aqui A lentidão pra ele quebrar Bem jovem, bem jovem Não Pera aí Ah, agora ele chama o jovem, né? Ah, velho Vai agora Seu time não te ajuda Cara, meu time Posso te explodir, Cauê? Fica à vontade Valeu Valeu aí, tamo junto Nossa Valeu aí, tamo junto Galera, e aí, guys? Preciso de vocês, família Eu tô aqui Calma, não Eu tô Mano Ah, tio, também respeita, parceiro Ele tá se achando aqui, mano? Isso Ai, que bonitinho Nossa Ah, velho Que isso Bom dia, família Eu tento o Brasil, mas meu time não dá, velho Oi, não mata o Baixada, não Baixada, não mata ele, não Vamos fazer uma coisa Nossa, os caras tão me aloprando Mano, fome, eu mato o jovem Eu, sério, eu troco de time Eu troco de time É o Batman com o Superman Não dá, velho Não dá, meu time é Mentira, vamos vocês, time Até o final dá pra gente ganhar Eu confio Dá pra ganhar, dá pra ganhar Dá pra ganhar, dá pra ganhar, velho Mano, eu acho que pra ser justo Eu acho que vocês vão quebrar a cama de vocês Pra ser justo, né, velho Porque não dá, velho O Jabuti joga bem O Jabuti... Oh, ele joga bem, não E eu e o Pasha E eu e o Spock Não, mas, ah, velho Mas vocês tem noção, né? Eu tô todo mundo Ele vai quebrar, ele vai quebrar, ele vai quebrar Ele quebrou Eles quebraram, eu não acredito Não, mas tem diamante, velho Quebrou, velho, é o player de manho Oh, my God Caraca, ele quebrou mesmo, ele conseguiu Ah, não acredito Vem cá, jovem Não, não, não Deixa eu, deixa eu, deixa eu Foi a tática, jovem Deixa eu pra ficar épico Épico, mano Não, não, não Eu acreditei no final Ele tá triste Eu acreditei, jovem Eu tô muito triste, mano Você não tá entendendo Eu acredito Jovem, eu confio, velho Vai, vai, jovem Vai, jovem Não, não Vai, jovem, jovem Você consegue Tchau, jovem Tenha uma boa noite Nossa, mano Nossa, que legal, hein Galera, muito obrigado Aí, meu time O time do Batman Parabéns, parabéns Lembrando, pessoal Que é tudo uma brincadeira Aqui a gente É, assim É, quase tudo Eu tô brincando Bom, pessoal Se vocês curtiram esse vídeo Do Da Liga da Justiça No Bad Watch Deixa que ele tá por um gostei Lembrando, como eu falei É uma brincadeira Zoem nos comentários Essa é a zoeira Porque aqui Vocês sabem que Né, velho Tudo é pela zoeira A gente faz tudo zoando Então é isso Não é pra vocês ficar Não é pra vocês ficar bravos Nos comentários E ficar xingando alguém Tá bom? É isso Fiquem com Deus Minha família Amo vocês de coração Conheça o canal Da galera que participou E Hashtag Batman Sempre vencerá Porque sabe Qual que acontece Você sabe Não, não Você sabe Como é que ganhou A batalha É você Não ganhando ela Ah, sim Porque o cara mais inteligente Esse mundo paralelo É legal Sabe por que, galera Você só ganha uma guerra Quando você não entra Dela Então é isso Falou Tchau